Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui com Acha Diferença Spot H Diferença Nossa, você viu meu inglês, Matos? O inglês dele é perfeito, galera É uma perfeição, galera Ô CNA, por favor, ajuda nós Né? Aqui ó, pensa, pensa aqui ó Nessa boquinha pode estar a propaganda de vocês, ó, tá vendo? Olha só, gente E galera, se você gosta de Minecraft, gosta do canal do Mano Paul, gosta do Matos Já faz o seguinte, bora 15 mil likeão nesse vídeo Ó, toma a distância e conta até 3 e dá aquela voadora aqui no vídeo, tá certo? No gostei, não no monitor, tá? Vai acertar o monitor e a mamãe vai ficar brava, galera Então, Matos, vamos lá Eu vou pegar, vou colocar aqui um mapinha Cadê? Lobselector Eu vou colocar esse daqui Cadê? Eu vi o nome aqui Ó Esse daqui eu tenho certeza que vai dar piripane nas cabeças Ó, então Eu vou começar a ser a diferença Beleza, eu sou o Spotter, então Ó, galera, lembrando Que esse vídeo aqui Pode ser a vingança do Mano Paul, não é verdade? Pode ser Nossa, esse mapa aqui é muito ruim, mano Não, é sério, esse mapa aqui é ridículo É muito difícil? Não, é muito fácil Ah, sim Eu esqueci que era ele Será que eu vou achar fácil? Vai, com certeza Hum, veremos então, Pock Veremos Vamos ver, mano Tá Beleza Ah Ah Tá, vamos só dar uma olhada aqui Tô falando pra você Buraquinho aqui, buraquinho nos cantos e tal Ai, ele já tá decorando os furos, família Não pode ficar desse jeito E aqui, ok, beleza Já decorei o mapa todo, Pock Você já se ferrou Eu não vou nem me olhar mais Vou ficar parado aqui o resto dos segundos Tá na humilhação mesmo? Tô olhando pros seus olhos azuis, viu? Aham Aí eu não acho, né? Eu faço todo esse teatro e não acho Então Ah, Pock Esquece que as cores podem bugar você Oh, Pock Não Assim você fica Assim você deixa fácil pra mim, meu amigo Então, vamos aqui pra vila Eu vou deixar você ser a vila Aí chega lá, a vila é um negócio muito difícil, né? Nossa, né, já pensou? Peraí, ó Vai, eu vou ser a diferença? Vai, eu sou o Spot Eu sou a diferença, vai Foi? Beleza Meu Deus do céu, o que é isso? Pock, você nunca vai achar isso aqui Ah, lá, lá vem Tá vendo, família? Eu sempre fico com o mapa ruim Aí chega lá Você nunca vai achar aqui, Pock De verdade, mano Desculpa Ai Peraí, peraí Ah, não, não Até que vai Até que vai, sim Não é difícil, não Eu vou usar toda a minha Minha inteligência Meu raciocínio lógico Que tá aqui na minha mente Meus quatro neurônios Eu acho que ferrou pra você, Pock Eu achei um lugarzinho aqui Que, hum Quer ver se ele se escondeu bem no cantinho E foi, mano Pode procurar Nossa, espera Pode procurar, Pock Cadê, cadê Ó, ó Beleza 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 Ih, rapaz Decorando ele Olha o tempo passando ali, galera Vamos lá, Pock Bora, Pock Bora, Pock Ó, espaço dois Ih, eu olhei em todo lugar Mas não olhei onde eu fui Ó, dei dica ainda, hein Dei dica ainda, hein Não, relaxa, relaxa Foi Vai, Pock Relaxa, relaxa Relaxa Bora, galera Bora, Pock Ai, ai Vai, galera Você tem tempo pra achar ou não? Não sei Não, né É o primeiro bloco que você quebrar Não sei Podia subir em cima do telhado Eu tentei subir e não consegui Que droga Que tenso Vai, Pock Cadê ele? Não vai já, Pock Mano, você passou por cima de mim Ah, filha da mãe Ah, filha da mãe Vai ser o... Ai, cliquei sem querer Aqui Ah, tá Não, de boa Vai, se esconde Não, se esconde Nossa, meu Deus Nossa, esse mapa aqui É tipo Muito fácil Muito fácil de você achar Aí chegar lá Não é nada fácil, família Pock, eu acho que você vai Eu acho que você vai achar fácil Muito fácil Fui Fui Pode olhar Esse é o mapa Oxe Peraí Acho que bugou Acho que bugou Ah, bugou Volta Bugou Volta Como é que volta? Hum, não sei Não sei Família Eu vou ver como que retorna isso aqui E já Deixa eu ver Ah, tô vendo aqui Olha isso Aconteceu Tô vendo sua cabeça Você é um vidro, meu irmão, né? Aham Peraí, família Vai, Maxo Clica na diferença Porque você era a diferença Vai Então, cadê, cadê Aqui, mano Vamos Foi Vai Dá play Iniciei Opa, agora foi Agora foi O Nico Ele fica criando os minigames difícil pra nós Né? É que o nome dele é Nico, né? Então A gente fala como se fosse na intimidade É, o Nico, hein? Maxo foi rápido Eu já fui já, meu amigo Já cliquei Ah, o Grass é o mapa normal É É É o mapa padrãozinho Nossa, mas tem umas Parece que tem uma coisa que eu não tinha visto nesse mapa Mas beleza Beleza Ih O Pog tá andando ali Tá olhando Eu acho que você vai achar fácil, Pog Essa você vai achar fácil Né? Esse mapa aqui eu sei de cor De cor Ixi Então eu já me ferrei, galera Tô até por de um lado pro outro Só por eu ter me ferrado, galera Já merece o like Vamos ver, vamos ver, vamos ver Você confia no memória do Manopo, mano? Será? Mano, eu acho que você vai achar Ah Já achou Já achou Ah Aqui, ó Ah Ah Ih, rapaz Aí eu erro, né? Não, você quebrou errado Já pensou quebrou Então, espera aí Vamos mais um Ai, caiu Ganhou? Eu caí do mapa aqui, pera aí Aqui Pronto Vai, Pog Vamos no Sea Temple Beleza Cliquei Agora, hub Eu vou ser o Eu sou a diferença Eu sou a diferença Beleza Clica no Spotter Eu vou ser aqui o Spotter E vai Agora, The Star Nossa, isso daqui é muito fácil É fácil mesmo pra mim, achar? É Eu tô vendo o nomezinho do Spock ali, galera Ali em cima Vai, mano Vamos ver se é tão fácil assim Como o senhor disse Não, já começa errado Porque eu não sei o nome desse bloco Nossa, já pensou se vira um bloco de terra Não, mas já aconteceu Já aconteceu Esse mapa aqui mesmo do Jazz Eu virei madeira Nossa Espera aí, vai, ó Um buraquinho aqui Esse aqui não tem Ih, Max, Max, Max Tá, três aqui lateral Três lateral E aqui Tem um buraquinho aqui Outro ali Esse mapa é difícil Você falou que é fácil Não é tão fácil não, cara É fácil Três Confia no seu taco Ih, vai Vamos lá, galera Vamos ver o que que vira Esse mapa aqui Opa Opa Beleza Cara, eu tô Eu tô muito na dúvida agora Espera aí Eu vou olhar O mapa todo, né Primeiramente Tá, ok O Pock Aí sim você deixa fácil pra mim Não O Pock Você não faz as coisas dessas Mas família É bom deixar esse vídeo Bonitão por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de apoiar Deixar aquele gostei Antes do vídeo terminar E também Se inscrever no canal do Max Pois ele traz Muito Minecraft De qualidade Conteúdo audiovisual De qualidade De qualidade Então é isso família Um forte abraço E um beijo Fique com Deus Tchau 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 Tchau